Olá, nós lemos o Evangelho segundo Lucas Senhor, ensina-nos a orar Muitas pessoas fazem este mesmo pedido a Deus ainda nos dias de hoje Ao longo dos séculos, verdadeiras escolas de oração viram à luz Homens e mulheres buscaram, através dos tempos, abrir caminhos para se chegar a Deus Bento, Francisco, Tereza, Mônica, Catarina e tantos outros A oração é a respiração da alma Quem é capaz de viver sem respirar? Obrigado e que Deus vos abençoe. Amém